Bom de Papo E com vocês, Rocine Macedo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Eu queria agradecer a você pela grande audiência que você nos dá todos os dias aqui no Bom de Papo Muito obrigado de coração, em nome de toda a produção do Bom de Papo Também do Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa, especialmente você Vendedor de A Tribuna em ponto de ônibus Aí tem muito, porque a Tribuna é líder em jornal É o jornal que mais vende no estado Sinal de trânsito, né? Turma bacana Também Toninho Sou eu, Bençatil O boneco vai participar do novo DVD do Tio Dio Também CP e Brothers Tudo bem, Max CP? Prazer nosso Chit, Raimundão Boa tarde E os meninos aqui do Trio Mafuá Mais uma vez com a gente todos os dias Olha só, pra emendar aqui 3D Porque hoje é o dia do show do Trio Mafuá A gente vai falar daqui a pouquinho Do show que eles vão fazer hoje no Teatro da UFES E a gente tá com essa galera toda Porque hoje o programa também é especial Como todos os dias, né? Mas hoje a gente tem um convidado aqui maravilhoso, né? É o Leonardo Pamplonas O cara tem um projeto muito bacana De judô e de balé É, você vai conhecer como é essa junção de judô com balé A gente vai, inclusive, pedir pros meninos dançarem balé aqui Vai ser um negócio bem bacana Hoje aqui no show Hoje aqui no nosso show Que é o Bom de Papo Eu queria logo começar com Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo É, eu quero falar pra você Que está me assistindo Mas quem? Eu? Você mesmo Você que está me assistindo Eu quero lançar um desafio pra você Nessa tarde Você vai falar pra alguém que você ama Que você conhece Que você o ama Fale pra essa pessoa Porque talvez Você não vai ter tempo de falar pra essa pessoa De repente, quem sabe se Como amanhã não nos pertence Quem sabe se essa pessoa não vai morrer, né? Eu tava esperando uma coisa fenomenal Lançou uma maldição O cara tá desejando mal As pessoas de casa Rocine, eu te amo Tá, tio Rocine Você tá com a Uru Cubaca Espera aí Faz cara de ousadia, Raimundo Agora faz aí, Ticha Tua cara de ousadia Perdeu todos os dois Pra o The Blaze Faz cara de ousadia, The Blaze Tem a história do cara que chegou Pra ser julgado E na frente do juiz O juiz olhou e disse Sim, você cometeu um delito Você roubou Eu queria saber como é que você fez Pra entrar na casa E fazer o assalto O ladrão olhou e disse Seu juiz Eu vim aqui pra ser julgado Não é pra ensinar Os segredos da minha profissão Pro senhor não Vai se laçar Fez cara de ousadia Você é vergonha lá também Olha, vamos ver o que aconteceu Na pegadinha dos couros Com Tonho dos couros E Fábio Flores Pegadinha dos couros Acunha, menino Vamos fazer mais uma Pegadinha dos couros E agora a vítima é a Demilson A Neia vai falar Que ela tá apaixonada Por outra pessoa Tu tem coragem, Neia? É, né? Vamos ver se ele fica bravo Oi Oi amor Oi Sou eu E aí? Tem que te contar uma coisa Eu tava Eu tava com medo De te contar pessoalmente Tô te ligando Até deu de outro número Pode falar Tem três meses que eu tô com uma pessoa E daqui eu tô indo embora com ele Ele vai me assumir E eu tô indo embora com ele Ele quer falar com você Você tem alguma coisa pra falar comigo? Não Ele vai falar com você, peraí Olá, tudo bem? Beleza Cara, eu tava conversando com sua mulher E assim, ela tava com nós dois, né? E eu disse a ela que não dava mais pra ficar assim Peguei ela no restaurante hoje aqui E a gente já vai começar a morar junto a partir de hoje Depois a gente passa aí pra pegar os troços dela Não, eu não vou hoje pegar os troços, não Inclusive, esse menino que ela tá grávida é meu, né? Você tá sabendo, né? Menino é seu? É, por isso que ela tá saindo, né? Porque ela fez o exame e o menino é meu, né? Desligou? Ele tá bravo Ele falou que o menino é meu Ele agora ficou bravo Oi Ademilson Oi Você desligou o telefone? Não Caiu a ligação E ela falou que não é a primeira vez que ela chifra você, né? Aham Que você já sabia e... E assim, você ficava meio bravo e tudo, mas... Tá tranquilo, pô Eu vou botar o nome da minha mãe na menina, inclusive Você pode botar, pô Vou fazer o que você quiser, rapaz Ele é seu Se ela falou, né? Mas eu tô achando que você é o todo esforo, né não? Você achou que ele ia cair, né, Néia? Ah, poxa, mas eu podia disfarçar um pouquinho, né? Você tá... Você tá muito confiante que você tava falando, pai Deu pra perceber uma coisa Ah, seu filho na égua Então quer dizer que foi, né? Então, não se preocupe não, né? Tá te ligando pra dizer que o filho é seu Que você não se preocupe Que você não é chifrudo, viu? E tá tudo bem, tá bom? Tá bom, valeu Ela vai voltar pra casa tranquilo Fala aí, né? E eu te amo, tá bom? Tá bom, também te amo Essa história de chifrudo é brincadeira, viu? Ah, eu tenho, eu confiei nela Valeu, cara Um abraço, hein? Falou Tchau Aê! A mulher fala que vai morar com o outro Acabou E com o Tonho dos Cores, hein? Vamos ver aqui A charadinha do Tonho Vamos lá, moleque Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Tonho Se souber, conta agora Fala, Tonho! Por que que a mulher não pode ser eletricista? Aí, agora eu não sei, por quê? Porque ela leva nove meses pra dar a luz Boa, essa merece Aplausos aí pro moleque Essa ele merece Queria agradecer a presença aqui Do nosso bom de papo de hoje O Leonardo Serra Da Academia Pamplonas Que tem um projeto maravilhoso A gente vai conversar sobre o projeto De juntar judô e balé Daqui a pouquinho a gente começa esse papo Logo depois do nosso café cafuso Que eu vou tomar um café Coxa do café, Leonardo? Lógico, café cafuso é o melhor Oferecer pra você um cafézinho cafuso As pessoas pensam que não tem café aqui As pessoas dizem Ele não tá tomando café não As pessoas dizem Dizem na rua com a gente Então prova aí o nosso café cafuso Se tá difícil Põe cafuso nisso É maravilhoso Se você costuma oferecer um café fresquinho Pro seu amigo aí em casa Oferece agora No intervalo do bom de papo Porque logo depois do intervalo A gente volta com o nosso papo Aqui maravilhoso Com o Leonardo Serra Vamos encerrar esse bloco Com o CPI Brothers e trio Mafoá Quero café, José Quero café, hein Daqui a pouquinho a gente serve você No intervalo Vamos cantar Vamos cantar Viu o olhar de Tite pra mim? Quantos aqui ouvem Os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram em perto E outros eram O tonos caindo Diferentes Não, é um vestido É um vestido da Bob Store Olha só Olha que beleza Quer dizer, o cara pode até levantar assim naquele Não vê nada Que bacana Esse vestido é de que marca? Da Bob Store E o sapato? E o sapato é Vicenza Sandália linda, cara Na Leis Elizeis é assim A melhor multimarca da Grande Vitória É a Leis Elizeis Você encontra todas essas marcas que a Keila falou E muito mais Eu tô vestindo aqui, ó Duda Lina Tá vendo? Também É individual Você pode ir na Leis Elizeis No Shopping Mochuara Próximo à Praça de Alimentação Leis Elizeis é a melhor multimarca da Grande Vitória Já falei Você pode sair bonita Linda como a Keila E bonitão assim Feito Rocine E Tonho não vai ganhar beijo hoje Tá bom? Poxa vida Vamos lá, Keila Leis Elizeis Leis Elizeis Shopping Mochuara A moda mais linda em você Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas do meu coração Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo é o Nardo Serra Da Academia Pamplonas De Judô e Balé É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui Boa tarde Boa tarde Muito obrigado Você que tá em casa que tá ligando a TV Agora vamos começar o papo com o Leonardo Leonardo, você tem um projeto social maravilhoso Onde você agrega aí Crianças com deficiência No universo do esporte e da dança Como é que você conseguiu juntar essas duas coisas assim Tão diferentes, né? Mas ao mesmo tempo tão maravilhosas Pra que as crianças possam ser inseridas na sociedade Através da dança e do esporte Na verdade é através de uma parceria até com minha esposa Que é minha sócia Ela é bailarina profissional Há muitos anos, desde cinco anos de idade Então quer dizer Ela faz balé, eu faço judô A gente foi juntando E de repente surgiu um projeto Primeiro de dança Que é o Novo Olhar Pra Arte da Dança Onde a gente tem bailarinos, né? Pessoas dançando Cadeirantes, cegos Pessoas com metade de um cérebro, por exemplo Então a menina Manu Tem metade do cérebro dança Com poucos dançam Então quer dizer, isso foi até Veio normalmente Primeiro nós achamos Que íamos ajudá-lo Se na verdade o retorno foi maior Eles nos ajudam a cada dia, a cada sorriso Bacana E assim A sua mulher A sua esposa Ela dança balé É profissional Ela é professora Ou você é professor de judô Você é faixa preta de judô Já trocaram de esporte, por exemplo Você foi fazer dança Ela foi fazer judô Como é que... Já, o irmão dela Inclusive meu aluno Foi campeão sul-americano Então ela faz judô comigo Só que um belo dia Ela me chamou pra fazer balé É? Tem que ser mais macho Pra fazer balé do que judô É mesmo? E de repente eu falei Eu não aguento Ela foi e puxou de vez Andei uma semana inteira Ela foi fazer alongamento Só alongamento Só alongamento Ela só puxou Estourou minhas duas virilhas Quer dizer, uma semana e virilha É, isso é verdade É verdade mesmo Daqui a pouquinho A gente vai botar o CP Pra fazer um balé aqui Aí você faz esse alongamento Nele aqui Mas o CP já não tem uma perna Vai fazer com aqueles bonequinhos E esse projeto Já tem quanto tempo? Já vai pra nove anos Só agora Nove anos Nove anos já E assim, você falou Que você também trabalha muito Com crianças autistas, né? Isso surgiu naturalmente Nós damos aulas Durante o dia inteiro São mais de seis aulas por dia Tem professores formados Na nossa entidade Nós somos filiados Aos conselhos naturais Que devem ser feitos Dentro do esporte E da cultura Então foi inserindo Vai chegando os alunos, né? Alunos com autismo Então autistas chegaram E dependendo do grau de autismo A gente conversa com os pais E foi naturalmente acontecendo Eles serem inseridos Tendo aula E os pais adorando A gente foi entrando um pouquinho No mundo deles Eles foram entrando no nosso E foi dando certo Tem dado certo Eu vou pedir inclusive Para o nosso editor Ismael Colocar umas imagens Que a nossa produção Foi lá na academia Dos alunos fazendo Enquanto a gente Está batendo um papo aqui É uma coisa muito legal Porque uma coisa Que eu queria te perguntar É o seguinte O que levou Você a pensar Em fazer essas coisas Com crianças deficientes? Até conta essa história Eu com 17 anos No Rio de Janeiro Fui numa academia Fazer uma visita E tinha um menino cego Um rapaz cego Na época A minha idade E eu fui pegar No queimando dele Para lutar Lutar normalmente E achando assim Bom, ele é cego Eu com 17 anos Não tinha essa ideia Que eu tenho hoje Lógico Do respeito que tem Não que eu não tivesse respeito Mas achei assim Bom, ele tem essa Eu vou respeitar Eu nunca tomei a surra tão grande Sério Sério Nunca terei tanto Na minha vida E era que eu era bem forte Naquela eu treinava Em alto rendimento Estava participando De alguns brasileiros Eu tomei uma surra do rapaz Então vamos fazer o seguinte Tem um deficiente aqui Que é o CP CP, por favor Vem aqui Vem aqui, por favor, Leonardo CP, vem aqui Vem aqui, CP, vem aqui CP tem uma deficiência De infância Que ele teve Um problema de paralisia infantil E ele tem uma perninha Mais curtinha do que a outra Quem sabia disso? Não, todo mundo sabe Todo mundo sabe E aí Eu queria que você desse Uma aula de judô Uma aula de judô Aqui para Leonardo Eu gostaria muito, CP Olha A perninha, a perninha A perninha de sabiá A perninha de sabiá Então, por favor Sem microfone Você e o Leonardo Aqui, uma demonstração Sai daí, Fábio Senão eu vou mandar ele Fazer com você É, sai daí Senão o que vai sobrar É, tem kimono Tem kimono e tudo Caramba Trouxe, bota o kimono aí Bota o kimono, por favor, CP Faixa branca, tá? Faixa branca Você quer, coloca aí Coloca, por favor, Leonardo Faixa branca Tá saindo do banho Caramba, Leonardo Trouxe até kimono pra ele Ninguém sabia disso Ninguém sabia disso Ninguém sabia Agora eu estou Ou só acorda Já apanha, aperta Vamos lá, vamos lá O nome é Osotogari Na nossa academia É o primeiro golpe Que a gente ensina a todos Né? Então, a gente cumprimenta antes Né? Vai segurar No eri Que é a gola Aqui é o soder Segura na altura Do meu cotovelo aqui Bem forte Minha mão Vai lá atrás do seu pescoço Pra proteger aqui você também Tá bom? Te segura aqui Tá bom? De jeito nenhum Tá? Eu vou entrar com minha perna esquerda E aproximar Pra que você não tenha como se mexer E essa minha perna vai vir no alto Eu vou levar você aos poucos E daqui, ó Tem todo um controle Pra gente já fazer uma chave de braço Aqui em pé mesmo Daqui mesmo a gente já quebra o braço Aqui da pessoa Bate, CP Bate, bate E aí ele bate no chão Tá bom? Mata leão Faz um mata leão nele Vou fazer um radar Cajime Daqui mesmo A gente vai entrar Aqui, ó Dentro do pescoço Ó Botei minha cabeça Tá bom? Um aplauso aqui pro Marcos CP O novo judoca da parada Gostei, hein, CP? Bacana a demonstração Gostei, hein? Parabéns, hein? O cara é fero Ele não maltratou você, né, CP? Não, não Fica de kimono até o final do programa Pode ficar lá Tá muito bonito de kimono Pode ir pra lá Valeu Marcos CP Muito legal, cara Leonardo, olha Que show, cara Bacana demais Queria, inclusive A gente vai continuar Com o papo com o Leonardo aqui E eu queria convidar você De casa pra assistir o show Este final de semana Sexta-feira Amanhã É um super show Lá no Coronel Picã Ilha do Caranguejo Eu, Rocinho Macedo Tony dos Coros Fábio Flores A Dilma E o Lula É o último show da temporada Você não vai perder Companheiro Se você perder Vai parar Deixar de colaborar Com nós Pra nós não ser presos Na Operação Lava Jato Vai lá, por favor Colabora Deixa eu tomar Esses 20 reais teu Vai lá Por favor É a última semana Liga agora 998376092 É o telefone 998376092 E hoje também tem um show Do Trio Mafuá Magalhães, pega o microfone aí Bota aí no menino aí Hoje tem um show Do Trio Mafuá Também Lá no Teatro Aniversário da UFIS Trio Mafuá Forró Bente V Juntos O show de homenagem A Luiz Gonzaga O show Gonzagão O canto jovem De Luiz Gonzaga Você não vai perder Tem o Trio Mafuá Forró Bente V Toda a galera vai estar lá Tem uma surpresa Tem uma surpresa Tão dos Coros Vai estar lá Tão dos Coros Vai estar lá Daqui a pouquinho A gente volta No Bom de Papo A gente vai ali Com CPI Brothers E Trio Mafuá Já já a gente volta Com mais Leonardo Serra Aqui no Bom de Papo Ainda me lembro Do seu caminhar Do seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro E é daquele jeito Que ela tem O tempo todo Eu fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto No fundo do peito Desse que o sujeito Não pode aguentar Ah, esse aperto Aumenta o meu desejo E eu não vejo A hora de poder lhe falar Toinho, chegou a hora Do recadinho da Miniquilo É isso mesmo, tio Miniquilo Uma nova maneira De comprar É, Toinho Sua mãe já sabe O seu pai Já comprou roupas pra você Agora todo mundo Tá sabendo Nas lojas Miniquilo Você compra as melhores marcas Do Brasil em roupas infantis Pelos menores preços Porque lá é no quilo Isso mesmo Você escolhe As roupas mais bonitas E na hora de pagar É só pesar Lojas Miniquilo Uma nova maneira De comprar E para revendedores Tem condições Especiais Passe agora mesmo Nas lojas Miniquilo Aonde, Toinho? No Shopping Boulevard Campo Grande E na Glória Isso é que é um menino sabido Ou você pode também acessar Facebook.com Barra Miniquilo Oficial Tá dado o recado Roupas infantis Pelos menores preços É na Miniquilo Uma nova maneira De comprar Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços Meu coração Uma moça pintada No tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Legal! De volta no Bom de Papo! E hoje no Bom de Papo Leonardo Serra O nosso judoca E também bailarino Que bacana! O cara tem um projeto social maravilhoso Os seus projetos São projetos Ligados à Lei Rouanet Com a Lei de Incentivo Fiscal Federal E você consegue Através de uma coisa De uma forma muito organizada Você consegue trocar os bônus Com empresas de fora do Estado Porque às vezes as empresas do Estado Às vezes não pensam Como as empresas nacionais Que podem ajudar de alguma forma Tem algumas empresas do Estado Que ajudam Projetos como o seu Até projetos como o que eu tenho também Mas infelizmente Elas parece que se escondem Precisam saber que existem projetos Assim como o seu Para poder ajudar Independente de Lei de Incentivo Inclusive É bom conversar sobre Lei de Incentivo Principalmente à Rouanet Nós temos grandes empresas no Estado Mas a maioria são filiais aqui dentro As matrizes estão fora do nosso Estado Mas podem ajudar além da lei Essa é a verdade Um simples jeito de conhecer o projeto Levar dentro da sua empresa Isso já ajuda muito Então a pessoa que vai Num projeto Conhece e leva alguma coisa A proposta de ser De estar junto com esse projeto Já ajuda, tá, Rocine? Esse projeto, inclusive Foi vencedor realmente De leis de incentivo no Estado Dentro da Secretaria de Cultura do Estado Dos municípios de Vila Velha e Vitória Realmente recebeu esses incentivos Mas precisamos de mais Que a população Que esse empresário Enxergue Não só projetos A cultura como um todo Se é um projeto social ótimo Se é um projeto cultural Mas que ajude Não venha só através de leis Ajudar Se disponha também Ajudar no seu dia a dia Inclusive a gente vai passar aqui Uma pegadinha Que foi feito um teste Para Praça é Nossa E a gente vai ver A dificuldade que é De um artista, né? Fazer um teste Como é que é? A sacanagem foi feita dessa vez Com o Chupetinha De novo Ele quer ser humorista Vamos ver o que é que deu Nesse teste de Chupetinha Na Praça é Nossa Vamos lá Acunha, menino Nós estamos aqui Eu e Fábio Fábio e eu Para fazer mais uma Pegadinha dos coros Só que diferente, né? Teste da Praça é Nossa A vítima de hoje É a Chupetinha É o humorista Mais chato que existe no mundo Ele é enjoado, velho Esse é enjoado Não, esse eu concordo Esse merece ser trollado Merece muito O diretor está ali Anotando Chupetinha Olha quem é que tu vai enfrentar Olha Você vai rir das piadas Do Chupetinha, Mário? Nem fazendo força Se lascou, Chupetinha Vai começar Vai começar Qual é o seu nome? Francisco de Assis Tem algum nome artista comigo? Chupetinha Chupetinha, vamos lá Vou te dar três minutos É Mamãe, papai Liga, 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 liga É o Chupetinha, meu O cara chegou para mim Chupetinha Olha, eu estou tão desgramado Eu estou tão sem sorte na vida Fala para mim Três coisas Para me animar Três coisas boas, entendeu? Só azar na minha vida Olha Seu dinheiro está aqui O almoço está na mesa E sua sogra Só um minutinho Eu estou com sono Só um minutinho Olha só Dá uma ajuda Você tem algum bordão Alguma coisa Que possa se encaixar No nosso perfil? É esse Mamãe, papai Liga, 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 liga Ah, é esse Essa é a parte do bordão Esse é a parte do bordão Mamãe, papai Liga, 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 liga Só um minutinho Vocês podem me ajudar? Pode Vamos na piada Quatro pessoas morreram Quando chegaram no céu São Pedro Estava na porta Aí o cara Foi entrando São Pedro Opa, calma, calma Você está pensando Que aqui o quê? É a casa da mãe Jona? Vai chegando e entrando? Não Aqui eu vou te fazer Umas perguntas O que você responder Você vai entrar Foi um paulista Um carioca Um mineiro E um nordestino Falou Paulista Chega aí, meu Olha só Você O que a mulher Tem Onde a mulher tem o cabelo mais ruim? Ele falou Na África Vamos fazer o seguinte Vamos passar para a parte da música Dá uma cantada É melhor Vamos lá Por favor Tá dando sono Na boa Tá dando sono Na boa Por favor Vamos para a parte da música Vamos lá Vamos tentar dar uma peneirada aí Se eu soubesse que era assim Eu tinha ficado Era solteirinho Amigo eu me casei Eu me lasquei Depois desse casamento Eu fui perceber Que eu sou um jumento Você tem outra profissão? Você é artista? Você Eu sou babeiro Graças a Deus Tá salvo a sua vida então Porque amigo Vou te falar um negócio Tá difícil Eu tô tentando Eu tô tentando entender Eu tô tentando entender Eu tô tentando na piada Tem fim na piada Então vamos para uma outra mais curta Mais curta? É Mais curta Eu vou contar a primeira Outra mais curta É um O senhor mora no interior Ele veio para a cidade grande Aí chegou lá Levou o seu filho Chegou no restaurante Deu a hora do almoço Chegou no restaurante Ele falou pra ele Olha Dona Maria Aqui é meu filho Ele vai sentar aqui A senhora serve pra ele aí Uma galinha Bem saborosa Bem temperada Certo? Eu vou lá conversar com o senhor João Que é o seu marido Enquanto ele vai Comendo a galinha aí Ela trouxe a galinha O menino ficou lá Foi comendo Comendo O senhor João voltou Falei Dona Maria Cadê a galinha? Aí ela falou Meu Deus Menino Você comeu a galinha toda Menino Quantos anos você tem menino? 15 anos Mas menino do céu Comeu a galinha toda Pior é pai Que come a bezerra Olha amigo Eu sinceramente Vou te indicar Vários cursos Pra você melhorar Na arte da barbearia Porque cara De coração mesmo Eu estou pensando em isso Mas tu é péssimo O que eu posso fazer Se eu sou tão pobrezinho Eu queria ter dinheiro Ser igual o Ronaldinho O que posso fazer Ronaldinho tem dinheiro Porque ele é jogador Ele é famoso Ronaldinho tem de tudo Tem até sua mansão Terminou? Não Só queria que você me desse uma ajuda Você iria saber se essa é a parte Que a gente deveria entrar rindo Então vamos dar uma ajuda aqui Hernani Pra vocês dois aqui Pra rir alguma coisa Porque É uma pegadinha Seu abestalhado Caiu na pegadinha dos coros Fica bom Fica bom aqui Tá tremendo Esse aí não vai conseguir Aprovar um projeto Impossível Mandar um abraço Pro Chupetinha Que já é a segunda vez Que a gente sacanela Aqui no programa Fica famoso na marra Continua cortando cabelo Chupetinha Fazer o seguinte Eu queria Infelizmente Nosso tempo esgotou Leonardo Eu queria Deixar As nossas câmeras A sua disposição Pra você convidar Quem sabe Mais pais Que estão te assistindo agora Pra fazer parte Do teu projeto Levar os filhos Pro teu projeto E melhorar A qualidade de vida Dessas crianças Que podem ser No futuro Através do esporte Da dança Do balé Pessoas com muito Mais sucesso No futuro Correto Vocês estão assistindo Esse grande projeto Esse grande programa Nossa academia Está à disposição Em Santa Mônica Vila Velha Telefone 3329-8776 Pra conhecer um pouco Mais do nosso projeto Tanto de dança Como de judô também Leve os filhos Vão a todos Não importa Se ele tem 3 anos Ou tem 103 anos Levem pra conhecer Se divirtam bastante Aplausos aqui Pro nosso bonde de papo De hoje Muito obrigado Leonardo Serra Eu queria deixar Uma mensagem Pra você que está em casa Lembre-se Olhares falam mais Do que palavras Mas palavras Enchem de brilho E esperança Os nossos olhares Boa tarde Muito obrigado Fica com Deus Amanhã a gente está de volta Aqui no bonde de papo Agradecer ao menino Do trio Mafuá Que ficaram essa semana Toda com a gente E vamos fazer um shows Hoje no Teatro da U Que vocês não podem perder Obrigado CP Garantiu uma vaga Lá no projeto É CP já está garantindo Está fechado Obrigado Fábio Obrigado Toninho Amanhã a gente está de volta Aqui no bonde de papo Vamos lá CP e Brothers E triuma forrada Você que tem medo de chuva Você que não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E sentir a energia do céu Energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Comigo! Ô chuva! Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Que bom de papo Ô chuva!